Ué, mas o Flamengo agora tá próximo, muito próximo de anunciar o Tite como novo treinador e nesse meio tempo veio aqui pra São Paulo, jogou com o Corinthians e ficou tudo igual. Um a um com o Mano Menezes, finalmente, reestreando como técnico do Timão. Aqui o ano do Corinthians foi marcado por protestos. Se o treinador não pensa em pedir pra sair, uma das torcidas organizadas pediu. E antes do jogo com o Flamengo, mais um. Esse no Parque São Jorge, direcionado ao elenco, diretoria e até quem não está nela. É difícil falar sobre isso, né? Realmente os últimos anos não tem sido fáceis. Quando o resultado não vem, você tá exposto a esse tipo de cobrança. A gente entende, né? Não só os jogadores, como a diretoria. Jogar num time grande como o Corinthians, quando você não tem resultado, a cobrança, ela existe. Então a gente recebeu de uma forma natural, não só por esse ano, como nos últimos anos. Já faz um tempo que a gente não conquista, né? No jogo, mais de 40 mil corintianos apoiaram o tempo todo, mesmo com o time sem inspiração. Aliás, o primeiro tempo de ambos os lados foi bem difícil de ver. Sem criação, Renato Augusto tentou de longe. Mesma atitude de Eric Pulgar. Aos 21 minutos, Bruno Mendes saiu lesionado para a entrada de Fagner. Aí o Flamengo se aproximou mais do gol do Corinthians nessa jogada de Ayrton Lucas, que Cassio salvou. O capitão Everton Ribeiro chegou a acertar o travessão. E mesmo sem tanta efetividade, a equipe carioca visitava mais o ataque. No plano geral, eu acredito que tudo aquilo que a gente estruturou para esse jogo aconteceu. E o primeiro tempo terminou como foi a tônica dos 45 minutos iniciais. Porque não somos a melhor equipe do campeonato. Temos que ser a mais organizada, temos que ser a que briga mais pelo jogo, temos que ter outros fundamentos que nos identifiquem como equipe e nos façam ser diferentes ou melhores do que os demais nesses aspectos. No intervalo, o Mano Menezes tirou o Renato Augusto, que sentiu a panturrilha, e colocou o Giuliano. Mas foi o Flamengo que chegou com perigo nessa jogada de Bruno Henrique. Esse lance do Iuro Alberto era o retrato do Corinthians na partida. E de tanto bater de longe, o rubro negro furou a defesa corintiana. Numa bola roubada no meio campo, Gerson, aos 8 minutos, fez esse golaço. 1 a 0. O Timão seguia sem tanta eficácia no jogo. Até que aos 28 minutos, Moscardo saiu desgastado para dar lugar a Felipe Augusto, de 19 anos e 1,80m. Que após essa cobrança de lateral, desviou para trás, iniciando a jogada que terminaria em pênalti para o Corinthians. Na cobrança, o experiente Fábio Santos, muito criticado após a eliminação para o Fortaleza na Sul-Americana, empatou o jogo 1 a 1. A frase era aquela mesmo, de tentar buscar motivação e vontade para continuar. Mas a gente sabe que jogando no Corinthians não dá para lamentar muito tempo. No outro dia você já tem que se levantar, porque até o Corinthians precisa disso. A gente precisa melhorar na tabela, a gente não quer ficar brigando pelo rebaixamento até o final do campeonato. Então a gente chora um dia, no outro dia já está pronto para trabalhar novamente, exposto. Foi uma semana dura realmente, uma semana difícil. E como eu falei, tem que ter coragem para jogar no Corinthians. Nessa jogada, Bruno Henrique até que tentou, mas a falta de inspiração seguia na partida. Se o meio não criava, Gil deu uma de camisa 10 e lançou o Iroberto na área. E com o Roça adiantado, o menino Filipe Augusto tentou do meio de campo sem sucesso. Fim de jogo e 1 a 1. A gente não pode ficar feliz com o resultado, o empate dentro de casa. Mas saiu satisfeito com o comportamento da equipe que ela transmitiu no jogo. A demissão de Fernando Lázaro, a contratação e a saída conturbada de Cuca. A passagem de Vandellê em Luxemburgo, que não deixou saudades. E agora, o início de Mano Menezes com duas derrotas, uma delas com o Sidney Lobo e o empate. É o Corinthians tentando se reconstruir no fim da temporada. E a torcida elege o culpado. Diretoria. Contrata muito técnico, manda técnico embora, o elenco envelhecido. Tudo isso é que resulta no time não produzir bem o jogo. Presidente, não tem outra explicação. Uma torcida está aqui e a gente vai até o fim. Na vitória e na derrota é Corinthians. Apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. E a equipe continua perto da zona do rebaixamento. Mesmo que esse não seja um pensamento do treinador. Não é a questão nossa. Quem fala em rebaixamento mais é quem está no Z4. A equipe vem se mantendo fora desde que... há bastante tempo, né? Mas é óbvio que nós precisamos melhorar o nosso percentual de pontuação. Do outro lado, o Flamengo vive com passo de espera para o anúncio de Tite como treinador. Tratar meu momento de construção, meu momento de pós-perda, algumas coisas que são comportamentos da equipe. E tentar desenvolver isso da melhor maneira possível. Com relação à continuidade ou não, e a chegada para o Sr. Tite ou não, é uma coisa que o clube está tratando disso internamente. A minha missão é estar pronto para quando eles me chamarem para estar atuando. Nesse exato momento da temporada para o Corinthians, um alívio com o advento da data FIFA. Porque assim, Mano Menezes poderá... Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Pra vocês, que o lateral esquerdo do Wellington, fora de... Foi melhor na partida. Muito bem, e agora a gente... Pra falar de... Bora de informação exclusiva. Queria contar pra vocês que o lateral esquerdo do Wellington, do São Paulo, jogador de 22 anos de idade, que quase foi parar no CSKA da Rússia algumas semanas atrás, interessa a Flamengo e Corinthians. Informação exclusiva que eu quero dividir com vocês, primeiro aqui no canal do Nicola no YouTube. Importante contar que o Wellington tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. E recentemente, dirigentes do Flamengo e também do Corinthians procuraram o staff do jogador, demonstrando a intenção de iniciar conversas. A ideia dos dois clubes não é comprá-lo do São Paulo, e sim esperar que o Wellington não renove o contrato, e a partir de julho do ano que vem possa assinar um pré-contrato pra se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2024. De 2025, perdão. Importante lembrar que o Wellington não foi pro CSKA, de acordo com pessoas envolvidas nas tratativas, por decisão do São Paulo. O CSKA chegou a oferecer 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. A passagem pra Rússia, inclusive, já estava emitida. Mas o São Paulo acabou, às vésperas de decisão da Copa do Brasil, recuando e desistindo do negócio. Nicola, será que não dá pro Wellington renovar contrato com o São Paulo? Pelo que eu pude apurar, a chance de renovação é praticamente zero, até porque o Wellington vai exigir uma compensação financeira parecida que teria na Rússia. Se ele tivesse ido pro CSKA, entre salário, direito de imagem e luvas, o salário seria próximo a 1 milhão de reais por mês. Então, a tendência é que o Wellington não renove o contrato e fique à disposição pra assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado. Embora, tem mais uma informação super importante, o CSKA já tenha prometido voltar a negociar com o São Paulo a partir de janeiro, na última tentativa de contratar o jogador. E óbvio que com valores inferiores aos 8 milhões de dólares, não houve acordo na metade do ano. São seis meses a menos de contrato do Wellington em relação ao São Paulo, e o CSKA, diante disso, vai oferecer uma grana menor. E aí vai caber ao São Paulo aceitar ou recusar a proposta, sabendo que se recusar, o Wellington ficará o ano de 2024 pra ir embora sem render qualquer centavo. Situação mais ou menos parecida a que Corinthians vive com o Bruno Mendes. Timon tenta renovar o contrato com o Uruguai há bastante tempo e não consegue. O Bruno deve se despedir do clube em 31 de dezembro, sem deixar qualquer centavo. Os contratos, o contrato do Wellington até dezembro de 2024, tem a mesma validade, por exemplo, do Nino em relação ao Fluminense, do Gabigol em relação ao Flamengo e do Guilherme Arana em relação ao Atlético Mineiro. Se você não renova por agora, passa a ter enorme dificuldade para o ano seguinte. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade, volto pra contar pra vocês. Combinado? Salve, salve, minha fiel corintiana. Então tá aí, rapaz, lá da Coringão, que é um lateral esquerdo. O Wellington do São Paulo também já tentou o Guilherme Arana aí, mas pelo jeito ele vai tentar ir pra Europa. Mas caso não consiga receber proposta da Europa, Guilherme Arana também pode sim assinar com o Corinthians até antes mesmo do Wellington, já que o Wellington vai ficar livre somente em 2025, caso o CSKA não compre ele. Então o Corinthians tá tentando contratar um lateral esquerdo, já que o Albu Santos já anunciou a aposentadoria no final do ano. Então e agora, rapaz, o que vocês iam preferir? Iam preferir o Wellington só pra 2025? Ou tentaria o Guilherme Arana, algum outro lateral esquerdo? Porque com certeza o Corinthians vai ter que ir no mercado neste final do ano pra contratar, né? Já que o Fábio Santos não dá, o Matheus Bidu também não. O Matheus Bidu tá sendo reserva pro Fábio Santos, então, ou seja, a situação lá pro Matheus Bidu não tá fácil. Na verdade nenhuma do Corinthians, né? Porque todos os jogadores estão horrivelmente, horríveis jogando. Vamos ver o que acontece pro Corinthians nesse final do ano, fechou? Mas não esqueça de comentar aqui no comentário, rapazada, quem vocês iam preferir, o Wellington ou o Guilherme Arana? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa de dar um like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos os skates. E vai, Corinthians! Tchau, 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 tchau.